No vídeo de hoje vamos estar aprendendo como utilizar o Discord.js Neste curso vamos aprender a como criar um bot para o Discord do zero Tanto partindo de comandos básicos a funções avançadas e também mostrarei como utilizar banco de dados Neste primeiro tutorial vamos aprender a como instalar o Discord, instalar o Node, criar o bot E também a utilizar os primeiros comandos A primeira coisa que vamos fazer é acessar esse link Discord.js.guild Que vai estar no primeiro link na descrição Ou só acessar aqui no Google Discord.js o segundo link aqui no Guild Feito isso aqui nessa tela a gente clica aqui em instalar Node e Discord.js Se quisermos instalar primeiramente o Node você clica aqui nesse link se você estiver utilizando em Windows Caso esteja em Mac ou Linux ele mostra aqui os tutoriais como fazer Você dá um belo no Mac e no Node no Linux você só dá um Node.js Aqui na tela do Node.js vocês vão instalar a versão recomendada ou a mais recente Eu recomendo instalar sempre a versão recomendada Vocês cliquem em baixar, instale novamente e prosseguem para o tutorial Com o Node instalado vamos precisar criar uma pasta para o nosso projeto Aqui na minha área de trabalho eu vou criar uma nova pasta Eu vou chamar ela de Bot Discord Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code e vocês abram o editor de código de vocês Que vocês forem utilizar preferencialmente A partir daqui a gente arrasta a nossa pasta para o nosso editor de código Pronto a minha pasta já está aqui mostrando para mim a bota de Discord O próximo passo é abrir o terminal Se você não estiver utilizando o VS Code para instalar o Discord.js Vocês vão abrir o cmd Ctrl D cmd E vai dar o cd no diretório que vocês estão utilizando Então cd Estou na minha pasta e aqui eu vou utilizar o comando que ele pede para instalar o Discord.js Já instalei o Node, aqui agora eu vou instalar o Discord.js Tem o npm install discord.js Copia esse comando, cola aqui Ele vai fazer a instalação do Discord.js Só aguardar um tempo Pronto, finalizou aqui, eu posso sair Backseat, ele fecha Eu volto aqui para o meu Visual Studio Code E ele tem aqui a pasta NodeModulus e Package JSON Aqui ele pede para instalar o setting up a linter A gente vai instalar a versão global, npm install Repetindo, se você não estiver utilizando o Visual Studio Code Vocês vão utilizar o cmd novamente para estar instalando Vou dar um cd aqui para instalar para a minha pasta E agora eu vou copiar a versão global que ele pede para a gente continuar a instalação Então, vamos jogar aqui Ele vai instalar os módulos Feito isso, podemos no NodeCity fechar E ele pede para a gente continuar a instalação criando o arquivo com o nome .slintrc.json Então, vamos criar esse arquivo E dentro dele colocar este conteúdo Salvei E essa é a versão completa Então, mas vamos utilizar essa versão simples mesmo Pode utilizar também a versão completa Não se informar qual é a diferença Porém, vamos utilizar a versão simples Próximo passo Setting up a bot application Vamos começar acessando o site do Discord E criando o nosso primeiro bot Então, clique neste link Ele vai pedir para você Logar com o Discord Então, vocês vão logar com o Discord E o próximo passo é Acessar o developer do Discord Então, vou deixar o segundo link na descrição para vocês E iremos criar um novo bot Novo application Uma aplicação tutorial Bot tutorial Vou criar Ele vai criar uma aplicação para mim Aqui Vamos em bot E vamos adicionar novo bot Sim, eu quero Porque você pode colocar uma imagem Entre outros Daremos a permissão do bot Jam de administrador Ele vai preencher todas as permissões E iremos copiar O token Clica por revelar o token Ele vai mostrar o token E você copia Esse token que a gente vai utilizar no Discord Então, eu vou deixar Ele salva aqui para mim E você pode trocar A foto Trocar o nome do bot Entre outras informações Depois de setar o bot como administrador Vamos voltar para General Informations E aqui A gente vai Cliente D Copiar esse cliente D também Vou salvar Ele aqui em baixo E a próxima parte É Adicionar O bot No servidor Então Aqui é o add Your bot Adicionar o bot No servidor E aqui Ele gera Um link Que a gente vai precisar Substituir o cliente D Pelo cliente D Do nosso bot Então O cliente D que a gente copiou A gente vai trocar aqui Pelo nosso bot Feito isso Ele vai adicionar A gente vai escolher o servidor Que a gente quer adicionar No bot Eu vou adicionar No meu servidor Tutorial Informático E vou autorizar Marcar que eu não sou um robô Olha lá Mostrou aqui para mim Que o bot Já está no servidor Feito isso Vamos continuar Com o tutorial Olha lá Mostrando as informações E o bot apareceu E agora Vamos criar o nosso primeiro bot Começando a criar o bot E instalando o bot Então Então agora vamos começar A criar o nosso bot Então Desculpe essa informação aqui Logando com o discord Vamos criar um arquivo Chamado Index.js Dentro da nossa Nossa pasta Bot discord E colar esse conteúdo Aqui dentro Próximo passo Se você estiver utilizando O CMD Ou Visual Studio Code Então como eu estou utilizando O Visual Studio Code Eu venho aqui em meu terminal O meu node Ele já está aqui Então Eu posso iniciar aqui Chamando node index.js Mas eu não vou dar enter ainda Porque a gente tem que colocar O nosso token Que a gente copiou Lá do discord Então eu vou copiar o token Vou fechar esse arquivo Que eu não vou utilizar mais E vou jogar aqui dentro Agora sim Eu posso dar um node index.js Vamos ver se ele vai dar um wade Para mim Dizendo que eu estou pronto Olha lá Então Quer dizer que eu estou pronto Para iniciar Então Essa parte Já está instalado O discord.js Agora vamos Utilizar o primeiro comando Só do tanto Que a gente entrar no nosso servidor E vai aparecer Que o nosso bot tutorial Que está online Então Eu vou dar um cargo Para ele de administrador Ele vai poder fazer Qualquer modificação Dentro do meu discord Agora ele está online Lá no topo Agora vamos utilizar O nosso primeiro comando Eu vou parar o bot Dar ctrl c aqui dentro E ele vai parar O bot O próximo passo É a gente Fazer um comando Então aqui ele tem Um cliente message Aqui essa função É Quando um cliente mandar mensagem Quando qualquer mensagem For enviada em qualquer Sala do servidor De texto Ele vai mostrar Ele vai mostrar Essa mensagem aqui Ele vai mostrar a mensagem Que o usuário mandou Então A gente pode colar aqui Embaixo do cliente L Colar aqui Ctrl S E vou Dar aqui O console Opa Load index.js Ele vai carregar as informações E aqui Quando eu mandar qualquer mensagem Ele vai estar aparecendo aqui Para mim Olha lá Minha mensagem está aparecendo aqui E como eu faço para criar um comando Para a gente criar um comando É bem simples ainda Bem mais simples A gente pode Se a gente quiser utilizar Por exemplo Só um comando Por exemplo Para dizer oi Exclamação oi Se a gente quiser só utilizar Exclamação oi A gente vai Fazer assim If Messaging.content For igual A mensagem Com exclamação oi Ele vai responder O bot vai dar um Message Retly Vai responder com oi Tudo bem Feito isso Salvei Agora dou Load index.js Esperar Ele dar o l E agora quando eu digitar Exclamação oi O bot me respondeu Oi Tudo bem Agora se eu quiser Criar um comando mais complexo Que inicie com oi Podemos também Utilizar a função Start Oi Se iniciar com Se a mensagem Iniciar com oi Aí sim Ele vai Mostrar a mensagem É Vamos dar um console.log aqui no m6.content Vou parar meu bot Aqui de novo Vou dar um Node.index.js Mais pra frente Eu vou instalar o node.mon Que a gente vai ficar Toda hora Restartando o bot Então Mostrar aqui oi Beleza Ele vai mostrar oi Beleza Vamos supor que eu só quero pegar Oi Quero pegar o beleza Se consumir essa com oi, eu quero pegar só o beleza Então, a gente faz aqui uma variável Criamos uma variável chamada mensagem Aqui não, aqui, uma net mensagem Que vai receber esses contents A gente vai explitar ela, a gente vai separar pelo espaço Então, a gente vai separar o espaço A gente quer pegar agora, no caso aqui na mensagens, é mensagem E aqui a gente quer pegar o conteúdo Então, a gente está separando a mensagem E a gente vai pegar, como ele está separando em array Isso aqui vai ser o zero Então, sempre, a gente está separando por espaço Então, a gente vai dar um console.log.mr Em 6, mensagem.ong A gente vai pegar o primeiro, o segundo índice Desse array aqui que ele está gerando pra gente Então, pronto, o bot iniciou Agora eu vou deixar aqui a explanação oi Ok E ele vai aparecer aqui pra mim, o ok Você pode dar um console.log na mensagem Que ele vai mostrar o conteúdo em array Console.log Mensagem Ele vai mostrar esse conteúdo aqui Load index.js Oi, ok, tudo bem Oi, tudo bem Mas nesse exemplo nós temos um problema Ele está separando tudo que contém espaço Então, a gente teria que fazer de outras formas Para a gente estar separando essa mensagem Mas, isso aí é bem fácil A gente pode estar utilizando Jogando mensagem aqui dentro Dentro de chaves Dentro de colchetes, entre outros Continuando, a gente pode setar também Comandos fixos, frases prefix Configurações file, a gente clica aqui em configurações config file E vai criar um arquivo de configuração Onde a gente pode armazenar Diversos arquivos em json Diversas configurações em json Então, a gente vai criar aqui um novo arquivo chamado config.json Vou criar aqui no diretor padrão E aqui dentro Ele tem também a função de prefix Que ele vai setar um prefix E ele vai pedir para o token também A gente pode setar Então, a gente joga aqui dentro Para não ficar o token lá na frente A gente pode também copiar essa função aqui Aqui ele pede para iniciar Tem que iniciar depois do Discord Volta para cá, para home E a gente coloca aqui Depois de colocar ele embaixo do Discord A gente salva E a gente pode transferir essas informações Para lá, para o Discord Config.json Então, jogo para cá Token para cá E o prefix, a gente pode chamar Ele aqui em cima Então, aqui primeiro a gente chama o token A gente chama a partir do config.token E aqui em cima A gente passa o prefix Caso vocês queiram A gente transfere isso aqui para template string A gente passa aqui Cifrão chaves E a gente passa aqui Configs Para facilitar A gente pode transformar isso aqui em objeto E o que eu quero daqui de dentro do config.json Eu quero o prefix E também quero o token Então A partir daqui eu posso utilizar só token E aqui eu utilizar só o prefix Ao invés de estar utilizando Um config Aqui eu vou passar o config Toque Configs prefix E aqui embaixo Configs token Eu posso criar um objeto Para estar puxando esse conteúdo aqui Direto individualmente Então Vou pausar meu bot aqui de novo Vou dar o player Vou dar o node Enlux.js E ele vai dar um L Que vai dizer que meu bot está pronto E quando eu digitar essa mensagem de novo Ela vai continuar funcionando do mesmo jeito Então Para esse vídeo inicial foi isso Espero que tenham gostado E até os próximos vídeos